Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos Elias, criador do Proton Boost Simulator Eu quero comentar com vocês sobre a novidade da versão 104 Agora você pode configurar os atalhos do jogo As teclas que você tem que apertar para fazer as coisas funcionarem Ligar ônibus, desligar, abrir porta A maioria dos comandos, boa parte dos comandos gerenciáveis pelo usuário Estão agora nessa opção Existem algumas limitações que o jogo vai ter por algum tempo Você sabe que é um protótipo, então ele não tem a interface trabalhada Então não tem ainda dentro do jogo uma tela para você alterar isso Você vai alterar na tela de entrada Essa primeira telinha aqui Que aparece quando você carrega o jogo Aqui na seção Input Essa segunda aba que está em inglês É o padrão da Unity Eu não tenho como alterar isso Para as várias línguas possíveis Vai ficar em inglês mesmo É até para questão de internacionalização Ficar mais fácil para os demais usuários Só você vir aqui e escolher o atalho que você quer Por exemplo, abrir porta Vai estar aqui Right Door 1 Porta direita 1 E aqui você vê que tem dois atalhos O primário e o secundário Basicamente você pode colocar dois atalhos para cada comando Você usa a tecla que estiver mais próxima Ou às vezes você aperta um botão no joystick, por exemplo Então, por exemplo, a porta direita aqui Ela está com a toalha F5 Vamos supor que você quer usar o teclado numérico Para abrir as portas 1, 2, 3, 4 As da direita e as outras da esquerda Então você dá dois cliques aqui Vai aparecer essa telinha Pressione um botão ou uma tecla Para abrir a porta direita 1 Aí é só você apertar Eu vou apertar 1 no teclado numérico Ele marcou ali 1 Porta direita 2 Dois cliques aqui onde está o F6 Aperto 2 Aqui o 3 E aqui o 4 O secundário eu posso deixar assim também Ou enfim, tanto faz É só um exemplo, né? Aqui a tecla da câmera livre A tecla que alterna o controle de teclado e de mouse Que é a letra O E várias outras coisas Buzina, ar-condicionado A tecla da câmera, né? Aquela tecla que alterna as câmeras No caso, o padrão é F1 Às vezes tem um notebook Para você acessar o F1 Você tem que dar um rolê Até achar e tal, né? Apertar uma tecla junto Então você pode alterar os atalhos aqui Por exemplo, a câmera 2 Eu vou deixar a... Eu ia colocar a seta para lá Vou colocar o Z e o X, vai O Z para a câmera 2 O X para a câmera 3 No caso, o Z não vai dar Porque ele está associado Aquele atalho do... Da informação de debug Eu vou colocar o X e o C Para olhar para o lado Então o X olha para a esquerda O Z olha para a direita E aqui o 1 O 1 não pode ir por causa da marcha, né? É o que troca a marcha Vou colocar o... Deixa eu ver aqui Uma tecla que não está em uso Está difícil porque eu já estou usando várias O K acho que ainda não está em uso Vou deixar o K para a câmera Então se você apertar K Ele muda a câmera Só um exemplo Eu acredito Não tenho certeza Mas eu acredito que isso daqui Funciona também Se você apertar um botão no joystick Como eu não tenho nenhum para testar aqui Eu não tenho como fazer isso Eu espero que funcione, né? Tomara que funcione Seria muito legal se funcionasse Mas não posso garantir isso Cuidado que se você clicar aqui Ele vai identificar como sendo o mouse, tá? Essa telinha é bem limitada Não dá para fazer muita coisa nela É bem chato aqui realmente Não dá para resetar Então se você atribuir uma tecla errada Você pode se bater um pouquinho para restaurar O esquema é você associar outra tecla Alguma outra que você não usa qualquer Enfim Cuidado que você tem que ter Não associe a mesma tecla Para duas ou mais funções Por exemplo Eu vou colocar a tecla 1 Tanto para abrir a porta Como para mudar de marcha Então quando você apertar essa tecla Vai fazer as duas coisas Ao mesmo tempo você vai se perder, né? Por fim Se você precisar restaurar tudo isso daqui Deu alguma merda Se apertou coisa que não devia Enfim Deixa eu já clicar aqui Que eu estou convertendo o negócio Ah não, tem que esperar isso aqui Passar Ah, passou, beleza É, eu estou convertendo o jogo aqui Para o Mac e para o Linux Dá mó rolê na Unity também Tem que fazer Um processo longo Cada vez que vai alterar Ela passa Mas isso não veio ao acaso agora É, vou voltar aqui É, se você precisa então Resetar tudo Eu vou abrir aqui o editor do registro Do Windows O regedit Digita regedit No menu iniciar Você vai achar isso daqui Aí navega aqui dentro Na chave H aqui Current User Software Via Map Proton Boost Simulator Basicamente aqui H aqui Current User Software O nome do fabricante Via Map E o nome do programa No caso Proton Boost Simulator Todos esses daqui Que estão com o Input Key São os atalhos de teclado Então para eu resetar todos Eu posso selecionar todos eles aqui Apertar Delete E sim Pronto Deletou Essas outras coisas são as opções do jogo Tá bom Que você não mexa A menos que você realmente queira Se você deletar isso daqui O jogo vai recriar A próxima vez que ele for aberto Ele vai resetar todas as configurações Tudo de novo Fiz isso Deletei os atalhos Quando eu sair daqui E entrar de novo Ele vai estar com os atalhos Resetados Então por exemplo Vamos achar aqui As portas que eu tinha alterado Câmera tá F1, F2, F3 E as portas tá aqui F5, F6, F7, F8 No Windows Fica aqui no registro Se edita Abre o iniciar Executar Digita Regedit Regedit Ou então procure Editor do registro No meu iniciar Eu acho que você vai conseguir achar Procure aqui Editor do registro Acho que não vai aparecer Eu deixei gravando Na resolução menor Pra poder caber aqui Mas enfim É isso então pessoal Agora fica bem mais fácil Você pode alterar os atalhos E vai dar pra curtir melhor Principalmente quem tem notebook Que não consegue Usar o teclado numérico Tem as setas Aquelas funções Você pode remapear por aqui Se funcionar com joystick Comenta aí Vai ser útil depois Pra outras pessoas Aliás falando no joystick Tem aqui É a seção Esse daqui Horizontal e vertical Horizontal é pra Direção do mouse Do mouse Não do volante Pra ir pros lados E o vertical Seria o caminho vertical Literalmente A Como eu posso dizer Pra frente e pra trás Sabe Então por exemplo Aqui você giraria O volante Ou apertaria Os controles Que você quer pro lado E esse daqui Dou dois cliques aqui E acerta aí O joystick Pro outro lado Mas eu acho que Não vai funcionar ainda É melhor esperar Pro joystick É melhor esperar Eu preciso ter os aparelhos De fato Pra testar Ainda não tô com Aqui Tem várias configurações Possíveis Então não dá pra garantir Mas enfim A essência dos atalhos É isso daí O suporte ao jogo 27 e 29 Vai ter outra coisa Outra telinha de configuração No jogo Um pouco mais completa Eu vou trazer aí também Dentro do possível O suporte ao force feedback dele Então quando você passar Nos negócios e tal O volante tem que dar Aquela tremida E Enfim Dar aquela sensação Acho que Em janeiro Fevereiro no máximo Vai estar disponível no game Bom é isso aí Chega de falar agora Foi nessa Valeu E até o próximo vídeo Lembrando que isso daqui Era a versão 104 Pra cima Nas anteriores ainda não tinha E até o próximo vídeo